Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Tô gravando um vídeo simples aqui do carro mesmo, mas que eu tenho certeza que vai tirar bastante dúvida que você possa ter sobre o aplicativo do Obrador Premiado, que é um aplicativo muito bem falado, tem muita gente falando aí que dá pra ganhar dinheiro, mas eu vou contar minha experiência aqui pra vocês, tirar algumas dúvidas, os pontos principais, né? O que tem que fazer dentro do aplicativo, se eu ganhei realmente dinheiro, qual que é a forma de pagamento, se é via Pix, se é transferência bancária, então presta muita atenção nesses detalhes, tá? E antes de mais nada, já preciso te passar um alerta que é importante, antes que eu acabe me esquecendo, que tá levando o dinheiro das pessoas embora, infelizmente. Por quê? Porque tem pessoas, como ele tá sendo muito falado, muita mídia, tem pessoas mais intencionadas que vêem a oportunidade aí de clonar o site oficial, fazer igualzinho, e na hora que a pessoa vai comprar no Pix, no crédito, no débito, ela acaba perdendo dinheiro dela e não recebe o aplicativo, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, que foi o mesmo link que eu comprei do aplicativo oficial, tá? Onde você vai ser levado pra uma área de membros ali e poder baixar tanto pra iOS, quanto pra Android, que é uma dúvida muito comum também, tá? Então ele vai rodar nos dois sistemas operacionais. O avaliador premiado, pessoal, ele é um aplicativo onde você vai encontrar ali dentro dele várias micro tarefas pra você fazer com empresas parceiras do próprio aplicativo, e eu vou falar particularmente uma que eu gosto muito de fazer, que eu faço todos os dias, que é a Dashen, tá? É a empresa que tem lá dentro, onde ela vai disponibilizar ali alguns looks com algumas modelos, onde você tem que dizer se você gostou, ou se você não gostou, é só opinar mesmo, é um botão verde, que você vai colocar se você gostou, e um botão vermelho, um xzinho, se você não gostou. E é claro que isso vai pra um banco de dados ali pra eles de várias e várias opiniões, e é muito importante porque eles vão saber onde fazer o próximo lançamento, o que tirar, o que colocar, com base na opinião das pessoas, tá? Isso é muito interessante, por isso que cada vez mais eles têm sucesso no mercado. Agora falando de valores, né? Já que é o ponto mais importante, já que se trata de um aplicativo de renda extra, dá pra você ganhar dinheiro? Dá. Só que não dá pra você elevar também suas expectativas lá nas alturas, senão você vai ficar frustrado, frustrada, acabar ali se decepcionando. Por quê? Não dá pra você ficar rico, não dá pra você abandonar seu emprego, mas na minha visão, é uma excelente fonte de renda extra, uma excelente mesmo, por dois motivos. O primeiro, a praticidade, aonde você tiver um acesso à internet, seu smartphone e, obviamente, o aplicativo, você consegue fazer ali as tarefas, e também por ser um valor que tá agregando ali na minha somatória ali do mês, então isso vale a pena demais. Agora se você tá curioso, curioso pra saber, dá pra você tirar entre 600 até uns 1.300 reais, aí vai depender da sua demanda, do tempo que você tem pra fazer as microtarefas, então pra mim vale a pena demais, tá pessoal? Tá valendo a pena demais. E claro que eu vou querer escalar a cada mês mais essas tarefas que eu vou fazer de acordo com o tempo que eu tenho no meu dia a dia, tá? Então vale a pena sim, o saque a Via Pix é muito bom, porque imagina numa sexta-feira à noite você ter saldo parado lá pra receber, querer gastar, querer sair com o marido, com a esposa, e acabar tendo que esperar o próximo dia útil. Então você consegue sacar ali dentro de 10 minutinhos, já tá na sua conta, e é por isso que vale muito a pena, tá pessoal? Então é um vídeo simples, um vídeo com a minha opinião, com a minha experiência, tá? Porque eu vejo muitas pessoas falando umas besteiras por aí, que não condizem com a realidade. Então tá aí o vídeo. Só evita bem de ficar em sites falsificados, tem muita gente fazendo isso, tá? Vai acabar perdendo dinheiro, o link tá na descrição do vídeo. Fique só no primeiro comentário, eu espero ter te ajudado. Fique só no primeiro comentário.